Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode ou dar resultado para negócio local, restaurante, um delivery ou se você tem esse delivery, como é que você pode ter mais resultado ali no seu restaurante, seja o que for. E se você não tem nada disso, não sai desse vídeo, por quê? Esses princípios também se encaixam para qualquer negócio e você pode aprender muito inclusive com isso. Eu sempre falo que é muito bom você prestar serviço porque você acaba aprendendo muito do seu negócio para o seu negócio, para outros negócios, como negócios físicos, por exemplo. Então eu vou falar de alguns princípios aqui que vocês deveriam seguir se você tem um negócio local. Então vamos nessa. Um dos grandes erros que eu vejo os empreendedores cometendo, quando eles vão abrir um delivery, vão abrir uma pizzaria, porque eu vejo que é o grande sonho do brasileiro, assim, de vários brasileiros que eu conheço, quando eles vão falar em empreender, geralmente eles começam com comida. Então o pessoal vai abrir um restaurante, vai abrir uma pizzaria, tem aquele sonho de abrir uma hamburgueria ou às vezes quer abrir até um negócio local, como uma barbearia, que não tem muito a ver de produto em si, mas de estratégia segue um pouco os mesmos princípios. E qual que é o principal princípio que eu vejo que falta para todos esses restaurantes, para toda essa galera? Primeiro, se diferenciar. Esse, para mim, é o principal motivo que faz essas empresas não crescerem. Então você vê que ela é a pizzaria de bairro, e ela fica ali anos, e ela fica sempre naquele mesmo nível, sendo sustentada apenas por aquele tráfego local que já conhece, que já está acostumada com aquele sabor, ou às vezes não aguenta, porque tem uma concorrência muito perto, acaba quebrando. Tudo por não ter um grande diferencial, ou seja, ela não consegue se destacar, ela não consegue trazer uma coisa que realmente faça com que a pessoa vá até aquele local. Ela é só mais uma. Então você vê pizzaria, é só mais uma. Hamburgueria, é só mais uma. Não tem uma coisa ali que mude, que seja... Ah, não, mas o meu ingrediente é diferente. Ah, mas o meu molho é diferente. Galera, todo molho que você for consumir é diferente um do outro. Então sempre vai ter uma diferença no sabor. Mas se você não deixar claro isso, ou se você não criar uma coisa que realmente seja uma quebra de padrão, você dificilmente vai ter muito resultado. Principalmente no delivery. Quando você entra ali no iFood mesmo, você vê lá, tipo, às vezes você tem 10 pizzarias diferentes para você escolher, e você vai geralmente na que você conhece, você não vai arriscar uma nova. A não ser que essa nova te chame a atenção de alguma forma. Mas como que a gente pode se diferenciar nesse caso? Eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente está trazendo para o Brasil, um grupo mexicano. Eles vão trazer uma empresa de taco para cá. E quando você pensa taco, você pensa já em Taco Bell, você pensa na franquia do Sim Senhor, já pensa em outros restaurantes e vai ser mais um do mesmo. Então o que a gente quis fazer? Primeiro, trazer uma identidade visual muito forte, bem diferenciada. Um apelo para a comida verdadeiramente mexicana e não do Texas, como o Taco Bell é. Então a gente trazer uma essência mesmo, uma coisa verdadeira. Uma coisa mais premium, né? Só que além disso, isso tudo seria mais do mesmo ainda. O que a gente trouxe de diferencial? Taco Bell, desafios, apelo à pimenta, apelo à pessoa fazer brincadeira com esse desafio, níveis da pimenta, então a pessoa se desafiar, a gente promover influenciadores ali, brincando com isso, visitando para poder fazer esse desafio, premiações em cima desses desafios e construir uma marca que realmente passe aquela ideia de que é um negócio diferente, é um negócio novo e original, sabe? Não é uma coisa mais do mesmo. Então a gente trouxe a verdadeira pimenta. Por exemplo, o Taco Bell você não tem um negócio apimentado de verdade, mesmo mais forte. Não tem aquela pimenta mexicana. Então a gente trouxe um apelo em cima de uma coisa só e isso já é um grande diferencial que vai trazer ali novos públicos. Então esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, não se diferenciar. E olha como é simples você se diferenciar. É só você criar uma coisa única sua. Você criar um elemento seu, assim como no marketing digital, a gente tem um mecanismo único do problema, um mecanismo único da solução. A forma para você se diferenciar no negócio físico é assim. É só você criar um mecanismo único ali para o seu restaurante. Pode ser um ambiente diferente. É o que o Outback fez. Ele fez uma experiência diferente e ele fez ali a costelinha, que era a única deles. Então você vê que são coisas diferentes. Ele não tem... Ah, é pizza de frango catupiry. Por que você não faz uma pizza diferente, né? Por que você não faz alguma coisa que seja única mesmo? Não só um ingrediente único, não só um sabor único, mas uma coisa única. Sua. Só sua. E a segunda coisa que eu vejo que as pessoas não dão tanto valor é a questão do marketing em si. Marketing é a alma de qualquer negócio. É venda. E se você pegar, por exemplo, uma pizzaria, muitas vezes ela abre um bom ponto ou ela abre um ponto... Mesmo não sendo um bom ponto, ela vai sobrevivendo ali com aqueles pedidos locais. Esquecem de expandir. Eles querem viver aquela vidinha ali e tá tudo bem. Mas se você utilizar o poder do marketing, você tem como expandir muito. E muito mesmo. Você pode, por exemplo, explorar franquias. Você pode fazer marketing pra captar franqueados, né? Você pode pegar, de repente, e fazer o seu marketing pra expandir sua marca. Então as pessoas ficam só ali no... Ah, vou fazer postagem no Instagram. Vou divulgar no Instagram. No máximo faz um impulsionamento. Quando ela poderia estar fazendo campanhas mais inteligentes. Campanhas que realmente tivessem um pensamento de lifetime value. Que também é um erro que eles cometem. Não ter esse pensamento a longo prazo. Então vamos ver um pouquinho aqui como que você pode pensar mais a longo prazo, tá? O que esses empreendedores geralmente pensam? Principalmente os empreendedores locais, tá? Eles geralmente vão fazer o seguinte. Eles vão fazer o Instagram. Aí no máximo eles vão impulsionar. E aí vão fazer uma vendinha ou outra esporadicamente. Mas eles vão sobreviver basicamente de quem passa na frente. E de quem mora na região. E boca a boca. Boleto, essas coisas. E ele fica ali penando. Esse é o nível 1 desse empreendedor. Esse é o nível mais básico que a gente tem. Que as pessoas não valorizam marketing. O que a pessoa um pouquinho mais avançada faz? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela tem lá esse estabelecimento dela. Ela vai investir um dinheirinho. Só que ela vai fazer no gerenciador de anúncio. Ela vai fazer uma campanha um pouco melhor. Ela vai fazer as postagens melhores também. E aí ela vai ganhar. Ela vai procurar sempre ter o quê? Lucro, certo? Então ela só vai ficar feliz. E só vai continuar fazendo marketing se ela investir X e voltar XX ou 3X. Só que isso aqui não é sustentável. E no longo prazo, isso aqui vai diminuir. E aí ela vai acabar parando o marketing dela. Cancelando com a agência, coisa do tipo. Esse é o segundo nível. É a pessoa que pensa dessa forma, tá? E ela dificilmente vai conseguir crescer ou ficar expandindo constantemente. E qual que é o terceiro nível? Que eu acho que é a pessoa que tem a cabeça mais pra frente. É a pessoa que consegue entender o marketing digital. Ela vai investir também no gerenciador de anúncio. Fazer uma coisa bem legal. Ela vai lá trabalhar. Ela vai investir um pouquinho mais. E ela vai ver que é o seguinte. Se ela investir isso e voltar isso. Se voltar isso, ou seja, ela investiu 3, voltou 4. Ela tá no ultralucro. No melhor mundo possível. Se voltar 3, ou seja, investiu 3, voltou 3 em campanha. Ela também tá super feliz. Porque ela sabe que com o tempo a pessoa volta a comprar. Então ela tá adquirindo clientes. Então ela consegue fidelizar esses clientes. Esse é o terceiro nível de pessoa. E ainda tem um outro nível que se a pessoa tomar um pequeno prejuízo. Ela ainda tá valendo porque ela vai ganhar clientes a longo prazo. É essa a mentalidade que as pessoas não têm. O marketing não é uma coisa que você vai investir hoje. E amanhã já vai trazer retorno. É um efeito cumulativo. É um efeito bola de neve. E isso tá também no seu negócio. Seja PLR. Seja infoproduto. Você tem que parar de pensar na venda direta. No lucro direto. No lucro da primeira venda. E começar a pensar no lucro. No longo prazo. Porque vai virando uma bola de neve. Você vai fidelizando as pessoas. Você continua se comunicando com essas pessoas. E com o tempo o seu lucro vai aumentando cada vez mais. Você realmente constrói um império. E é assim que você constrói um império. E justamente por não pensar dessa forma. O que essas pessoas menosprezam? Quem já comprou. Então não fazem promoção de fidelidade. Não fazem recompra. Não fazem remarketing. E aí acabam não tendo o potencial que elas poderiam ter. Elas sempre estão adquirindo novos clientes. Só que o que acontece num negócio local? Quando você sempre tá adquirindo novos clientes. Uma hora acaba. Acabam os clientes. Então você vai ter que conseguir de alguma forma trabalhar os clientes que você já conquistou. E se a pessoa não teve uma boa experiência, não foi bem atendida. Ou se não teve um remarketing em cima dela. Você não vai conseguir vender de novo pra ela. Então olha como é importante você ter essa mentalidade correta. Trabalhar a aquisição. Mas também trabalhar a sua base. E isso é importante pra qualquer tipo de negócio. E a dica final é que você está apenas um vídeo de bombar e de lotar o seu restaurante. Por quê? Se você já viu cases aqui no Brasil disso. Como o We Coffee. Como o Burger. Como diversos outros restaurantes que viralizaram, por exemplo, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eles, até hoje, vivem lotados. Por quê? Eles tinham um diferencial muito grande. Eles tinham alguma coisinha ali. O Burger, por exemplo, tinha bebida no negócio de soro. Tinha batata frita transparente. Tinha uma roda gigante de coxinha. Então você tem alguns diferenciais na apresentação, na experiência. E aí, junto com isso, eles colocaram uma divulgação com alguns influenciadores de TikTok. Que fizeram aquele negócio diferente viralizar. Por viralizar, pronto. Ele ali já explodiu, faz fila. Então, se você trabalhar isso que eu falei no vídeo. Ou seja, trabalhar ali a parte de diferenciação. Que seja uma quebra de padrão mesmo. No que você está fazendo. E você agregar isso com um influenciador que vai viralizar esse vídeo. Ou você mesmo vai criar vídeos virais em cima disso. Você vai explodir. Se você fizer boas campanhas. E você fidelizar essa aquisição. Você também vai explodir. Então, tudo isso dá pra você aplicar aonde? Em qualquer tipo de negócio. Então, é só aplicar, galera. Aí, ó. Tá todo o conteúdo aqui que eu passo pros meus clientes. É isso que eu aplico pros meus clientes quando eu começo a conversar com eles. Claro que de forma prática. Então, é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha. E a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.